Hoje tivemos mais um encontro do café da manhã aqui na CDL Cuiabá, uma grande oportunidade de troca, de aprendizados, de interação com a equipe de colaboradores, onde cada um de nós aprende um pouco e que soma com o nosso propósito de unir forças para transformar Cuiabá no melhor lugar para empreender e para morar. Bom, foi uma manhã muito diferente, com muito conhecimento, muito aprendizado, bem legal. Pude conhecer os amigos, história de amigos e foi uma manhã excelente, CDL, show de bola. Foi uma manhã excelente, muito enriquecedora, onde podemos compartilhar das nossas vivências pessoais e profissionais com os colegas. Valeu muito a pena e realmente foi possível através desse momento ver que estamos unidos no mesmo propósito. A CDL é meu primeiro trabalho, como jovem aprendiz. É um lugar que eu me orgulho de fazer parte e poder ter esse momento de trocar essas informações com essas pessoas, trocar, bater esse papo, sincero mesmo, certamente é algo enriquecedor que eu vou levar pelo resto da minha vida como uma boa memória. Eu achei muito gratificante esse café da manhã com a presença dos meus colegas, do presidente. Foi muito bom conhecer um pouco da vivência e experiência dos meus colegas e também de falar um pouco sobre a minha vida, de como eu cheguei na CDL, do que a CDL representa para mim. A CDL me ajudou muito. Sou muito grata a todos que me apoiaram, que me abraçaram aqui. Eu fico muito grata em poder ter feito parte desse café da manhã.